Música Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje, o assunto é de KZ Música Música Bom gente, eu vou passar pra vocês hoje um pouco sobre o grupo masculino de KZ Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal E compartilhar com mais pessoas pro nosso projeto de divulgação chegar ainda mais gente, ok? Vem comigo pro vídeo então D.KZ originalmente debutou como Don Quiz através da empresa Dongil Entertainment Já sofreram aí algumas mudanças na formação e atualmente eles contam com sete integrantes O grupo fez o seu debut oficial no ano de 2019 com a Titan Non Música O nome do seu fandom é Don Ari Vamos então conhecer um pouquinho sobre os meninos agora? Temos o Jonghyun, ele é líder do grupo, é também vocalista e dançarina principal Música Temos o Jonghyun, que é o vocalista principal do grupo Música Temos o Jonghyun, ele é rapper e também vocalista Música Música Temos o Mingyu e ele é mais um vocalista principal dentro do grupo Música Temos o Monique, ele é dançarina principal e também vocalista E atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele encontra-se afastado Música Temos o Jonghyun, ele é vocalista, é visual e também rapper do grupo Música E por fim, temos o Jisok, ele é vocalista e também o McNe Música Música Bom gente, vou passar pra vocês agora um pouquinho sobre o trabalho dos meninos Pra vocês poderem conhecer Música 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 Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Diki Ziki Que deem o seu apoio aos meninos e que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo vídeo, tchau, tchau Música